O brasileiro voltou a sorrir. No maior programa público de saúde bucal do mundo, o Brasil Sorridente foi retomado em 2023 e mais recursos. Este ano, o programa recebeu o maior investimento da história, com mais de 4 bilhões de reais, 126% maior que o ano passado. Os investimentos garantem a contratação de equipes especializadas em saúde bucal, repasse para laboratórios regionais de prótese dentária, serviços de especialidades, além dos centros de especialidades odontológicas, que registraram um aumento de 188% dos repasses. No Brasil Sorridente, o atendimento começa pelo Sistema Único de Saúde e na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, postos de saúde e unidades odontológicas móveis. Um a um, os pacientes recebem um atendimento especializado e gratuito, como a pequena Ágata, que ficou livre da cárie. Eu vim na escovação, aí eu vim procurar antes que ela começasse a sentir dor ou qualquer coisa assim. Aí eu já vim procurar para tratar logo. Com 45% de cobertura da população brasileira, o Brasil Sorridente também faz atendimentos os dentários mais complexos, como cirurgias e implantes de prótese dentária. O seu José, de 62 anos, voltou a sorrir depois de trocar todos os dentes. Meu atente quebrou todinho. Aí ia quebrando a ponta para o final, os carros só toquinhos, aí teve que tirar todos. Não tem jeito. O tio que vinha correndo para o posto. Mas fui bem atendido, me atendeu muito bem. Agradeço muito a eles, meu atendimento foi muito bom. Ao completar 20 anos, o programa foi ampliado. Além dos atendimentos, o Brasil Sorridente também aplica flúor nas águas de abastecimento público, investe em pesquisas e agora, com a Política Nacional de Saúde Bucal, é obrigatório os serviços odontológicos em todas as redes de atenção à saúde. A gente passou a ter também um cuidado em saúde bucal mais integral, fazendo com que o gestor federal, estadual, municipal, não possa mais não ofertar cuidado em saúde bucal para a população. Restaurações, distrações, de profilaxias, raspagens, né? Tudo que está na carteira de serviço, a gente tem rotineiramente o costume de oferecer à população. Mais do que cuidar da saúde bucal dos brasileiros, o programa também leva a felicidade. O programa, como já foi colocado aqui, criado em 2004, representou um grande avanço para o nosso Sistema Único de Saúde e para a saúde da população. A realidade é que as pessoas gostam, sabe, de ser bem tratadas. As pessoas não se tratam porque não podem. Ninguém gosta de tabaquela. Ninguém gosta de ter dente sujo. Ninguém gosta de aparecer feio diante dos outros. E o Brasil sorridente é uma coisa extraordinária porque recupera não o sorriso, recupera a dignidade do ser humano. Recupera a dignidade, o orgulho do ser humano.